Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje é sábado e que dia que é hoje? Hoje é dia 19 de junho e na segunda-feira, dia 21, é aniversário do meu pequeno, ele vai fazer 15 anos e eu vou, eu mesmo vou fazer o bolo, não é uma festa, né? É só um bolinho para cantar parabéns, aliás, nem está podendo fazer festa, né? E eu vou mostrar para vocês o jeito aí que eu vou fazer o bolo, o resultado, como que vai ficar certinho e é isso aí. Eu espero que vocês gostem do vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. E você que está assistindo esse vídeo e ainda não nos conhece, meu nome é Bruna, aqui é o canal Nosso Lar, Nosso Cantinho. Eu compartilho o nosso dia a dia aqui da nossa casa, algumas dicas, tanto do lar como dicas de receita e algumas receitinhas também, é um pouquinho aqui da nossa rotina, aqui da nossa família. Deixa seu like para o nosso vídeo estar aí chegando a mais pessoas. Agradecemos a todos os que estão vindo agora, tanto aqui quanto lá no Instagram. Aliás, vão lá no nosso Instagram também, é arrobalar.nossocantinho. E é isso aí, vamos lá gravar um pouquinho então do preparo desse bolo. Bom pessoal, eu vou estar usando os cinco ovos, eu vou bater clara em neve primeiro e depois eu vou acrescentar açúcar, farinha de trigo, chocolate, que vai ser um bolo de chocolate com recheio de morango. Então primeiro é bater as claras em neve. E aí E aí E aí E aí Já tá pronto Aí agora eu vou acrescentar a gema Ou açúcar E a farinha de trigo Como eu vou passar a assadeira aqui Deixa eu ir um pouquinho mais longe Pra dar pra ver o tamanho Eu vou usar essa quantidade Que eu vou passar aqui, certo? Aí varia muito do tamanho da assadeira Pra aumentar a quantidade de ingredientes Olha, gente Eu vou usar essa xícara como medida Mas é como eu falei Depende muito do tamanho da assadeira Que vocês vão estar usando Então eu vou usar essa xícara como medida Eu vou usar duas de farinha de trigo Uma de açúcar O chocolate em pó Bolo de chocolate Aliás, não lembro se eu falei no começo do vídeo Varia muito também do gosto de cada um Aqui eu vou deixar bem escuro Então eu vou colocar bastante chocolate Aí eu vou medindo aqui na hora Aí depois eu vejo quantas colheres deu E vou fazer pra vocês Porque eu não uso muito Medida das coisas Eu me baseio assim Numa medida assim Vamos digamos assim Padrão Só que daí varia, né? Porque cada hora é um tamanho diferente De assadeira que eu acabo usando Então essa medida é pra esse tamanho Que eu mostrei pra vocês Certinho? Primeiro aqui é o açúcar Que eu vou colocar Uma xícara bem cheia Ah, não exagere, viu? Se você for usar bastante chocolate Toma cuidado na hora do açúcar Porque senão vai ficar, né? Porque daí depois já vai ter o recheio também E daí vai ficar aquela coisa doce E ninguém vai conseguir comer, né? Aí aqui a farinha de trigo Eu vou usar duas dessas xícaras E aí vai precisar abrir o outro saquinho Eu peguei um saquinho fechado Pra poder abrir Mas esse... Esse... Ah, não pôs esse restinho aqui Esse restinho aqui Acabou que deu E não precisou haver E agora vamos bater essa misturinha aqui Antes de acrescentar o restante dos ingredientes Bom, a mistura ficou assim Deixa eu erguer aqui Pra poder mostrar pra vocês O jeito que ficou Olha, pessoal Ficou assim Aí agora eu vou colocar chocolate em pó, né? Eu não comprei aqueles chocolates, sabe? Que é próprio pra bolo Eu vou usar esse aqui mesmo Que é o que a gente tem aqui em casa Que é o que a gente bebe com leite normal Aí vocês veem aí qual que vocês acham melhor, tá? E eu vou usar esse daqui Bom, como eu não tenho, né? Uma medida certa Eu vou colocar conforme ele for ficando escuro Porque eu já falei em algum outro vídeo que eu fiz Tirar essas coisas da frente Que a gente gosta das coisas aqui Quando faz chocolate com bastante chocolate, né? Então eu acho que eu vou colocar umas quatro colheres Aí se ficar um pouquinho mais branco, né? Aí eu vou colocar... Ó, quatro colheres assim, tá? Aí eu vou colocar um pouquinho mais Só que isso daqui é independente, tá? Se acaso você for usar aí um chocolate Aquele cacau, 50%, 100% Aí é bem menos, né? Porque senão fica muito forte Bom, galerinha, olha Ficou assim Sabe essa parte aqui, ó Na lateral Vou passar uma colher Pra poder aproveitar, né? Não desperdiçar nem... Ai, tá sujou Um pouquinho aqui Pra não poder ficar nada aí do lado Pra não desperdiçar Gente, todo o bolo Deixa eu vir aqui por causa da iluminação Todo o bolo Que eu vou fazer Eu coloco Por último O fermento, tá? Sempre Tudo que eu vou fazer É o fermento sempre por último Certinho? Bom, deixa eu botar o fermento aqui então E já vou pré-aquecer o forno Pra já ir dando aquela adiantada Gente, uma colher bem cheia basta, tá? Até cair um pouquinho ali, ó Na hora que eu fui colocar aqui a colher Então uma colher bem cheia É, já bata já Aí agora eu vou deixar bater bem Esse restante aqui Bom, galera Olha, a forma já tá untada E eu acabei de desligar a batedeira Olha, ficou assim O forno já tá esquentando E agora é só colocar ali na assadeira E pôr no forno O meu forno Ele funciona assim Bom, todo o bolo Que eu faço nele É 30 minutos Que fica ali Pra poder assar por completo, né? Pra não ficar Crua a massa Mas aí eu acho que isso daí Depende muito de Do forno aí de cada um Que nem eu uso a potência aqui Em 200 graus Aí dá meia hora de forno Pra ficar bem feitinho Aí vocês veem aí De acordo com O forno de vocês Se vocês costumam fazer Mais tempo, menos tempo Mas aí em média 25 minutos, meia hora Pra ficar no ponto, certinho Não sei se vocês são assim Mas olha Eu deixo escorrer tudinho Que tá aqui Pra não desperdiçar nada Nada, 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 nada Eu aqui, olha Ainda faço questão De raspar a tigela Pra não desperdiçar Contem nos comentários Se vocês fazem isso também Com a receita aí Que vocês costumam fazer Bom Eu acabei de colocar A massa aqui na Na assadeira Aí vocês veem, tá gente Dependendo aí Do tamanho da sua assadeira Perdão Dependendo aí Do tamanho da sua assadeira Vocês aumentam Os ingredientes Tal, né Varia muito aí Do tamanho da assadeira Que vocês vão estar utilizando E agora É meia hora No forno Bom Meu forno já tá quente Então olha Bora pro forno Então assar Essa belezinha aqui Aí agora Não tem muito segredo Vai ficar lá no forno Meia hora Pra assar por completo E eu vou fazer Um recheio de morango Aí eu vou mostrar também Passo a passo O jeitinho que eu vou fazer Só que como hoje Já é tarde Eu vou deixar o bolo Ali assando Depois eu vou tirar Vou mostrar também A hora que eu tirar Vou deixar ele esfriando E amanhã cedinho Daí eu vou rechear ele Que daí ele já esfriou Tudo com calma E daí eu Vou mostrar pra vocês Também certinho Bom Até amanhã então Mas Continua aqui no vídeo Bom pessoal Olha Passou 30 minutos O bolo ficou assim E agora Como já é tarde Já né Como eu já tinha dito Aqui Eu vou deixar ele Cobertinho Em cima da pia Aqui É Porque Vocês sabem né Não pode deixar Dentro do forno Com ele quente Largar o bolo lá Que daí ele Ele fica murchinho Né Estraga tudo Então eu já vou tirar já Deixar aqui esfriando Aí amanhã logo cedinho Eu já vou rechear ele Bom dia pessoal Bom Hoje já é outro dia É domingo de manhã E como eu disse É Eu deixei o bolo A noite toda Lá Pra esfriar E Eu vou lá agora Terminar ele Fazer o recheio E vou mostrar certinho O jeito que ficou Bom Aqui eu cortei O bolo no meio Eu vou estar usando Morango Que pro recheio Eu vou fazer Um brigadeiro Branco Que é a mesma maneira De fazer brigadeiro Só que sem o chocolate Aí eu vou colocar Creme de leite Assim que engrossar bem Pra ficar um brigadeiro Mole E vou acrescentar Os morangos também Depois A cobertura É a mesma coisa Só que Tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.